Eu sou favelado, ela é patricinha, mas o nosso cupido acertou Eu desmantelado, ela toda arrumada e o pai dela ainda é promotor Mas o que eu posso fazer, se meu coração se apaixonou por ela? Eu vou lhe pedir em namoro, espero que ele possa entender Eu vou falar pro seu pai, que eu sou doutor, estudei medicina e a sua mãe já aprovou E não adianta ele falar, que não vai deixar de me ameaçar Eu vou falar pro seu pai, que eu sou doutor, estudei medicina e a sua mãe já aprovou E não adianta ele falar, que não vai deixar de me ameaçar Isso é o MP Eu sou favelado, ela é patricinha, mas o nosso cupido acertou Eu desmantelado, ela toda arrumada e o pai dela ainda é promotor Mas o que eu posso fazer, se meu coração se apaixonou por ela? Eu vou lhe pedir em namoro, espero que ele possa entender Eu vou falar pro seu pai, que eu sou doutor, estudei medicina e a sua mãe já aprovou E não adianta ele falar, que não vai deixar de me ameaçar Eu vou falar pro seu pai, que eu sou doutor, estudei medicina e a sua mãe já aprovou E não adianta ele falar, que não vai deixar de me ameaçar E não adianta ele falar, que não vai deixar de me ameaçar Eu vou falar pro seu pai, que eu sou doutor, estudei medicina e a sua mãe já aprovou E não adianta ele falar, que não vai deixar de me ameaçar E não adianta ele falar, que não vai deixar de me ameaçar O que é isso?